Olá, estamos iniciando mais um programa Essência da Família. Já há algum tempo com esse programa diferente, nós vemos que a sociedade aos poucos começa a retomar a vida do dia a dia. Ainda convivendo com esse vírus, temos que tomar todos os cuidados necessários. Mas hoje a gente vai falar sobre essa volta a esse chamado novo normal. Você acha que as pessoas voltarão com mais reflexões, com um pensamento novo, mudando o seu estilo de vida? Voltarão melhores? Quem vai bater um papo conosco sobre esse assunto é a doutora Vívia, psicóloga clínica, que vai refletir conosco esse assunto. Vamos lá! É uma alegria estar com todos vocês novamente no Essência da Família, abordando temas atuais e importantes para todos nós. O assunto de hoje destaco três palavras centrais. Novo normal é você ter a decisão de fazer diferente em algo que antes parecia ser normal. Sermos mais humanos da nossa própria natureza e aí sim vamos nos compadecer com o outro e ajudá-lo direcionando, acolhendo, orientando da melhor forma possível, porque estamos tendo um entendimento daquela situação e do que ele está sentindo naquele momento. Para que se for um momento festivo de alegria, ele tenha coerência e equilíbrio para celebrar em plenitude com sabedoria. E se é um momento difícil, doloroso, ele ter o discernimento de como resolver sem se abalar, mas se fortalecendo para superar qualquer dificuldade. E aí sim vamos ter a capacidade de pôr em prática a solidariedade, que é esse amor que se entrega sem distinção porque comunga com todos, porque tem plena consciência que somos irmãos, por isso vivemos numa sociedade, somos seres relacionais para na comunhão fraterna estender a mão, mas hoje com a pandemia, estendermos o coração de forma diferenciada, calorosa. Assim como a essência da família está fazendo nesse momento, eu não estou presencial com a Silvia, mas eu estou virtualmente com ela na minha residência, ela na dela, para promovermos a sua vida. Isso é fazer a diferença, ser caloroso mesmo estando virtualmente, ser amável mesmo telefonando. Então a criatividade, a inovação se encontra dentro de você, busque o autoconhecimento para você ter a sabedoria de conhecer o outro a partir da sua casa, com a sua família. Porque aí sim você vai ser um cidadão consciente do que deve e do que não deve fazer, mas promovendo sempre a justiça, a paz e a fraternidade, que isso a dignidade é honradez para todos. Gestos simples que o resultado se torna grandioso porque é verdadeiro no amor.